Faz a pergunta de novo aí pra eu responder aqui. Eu quero saber se já deu confusão essa parada de corno que você brincou aí e tal aí. Rapaz, na vida eu tava fazendo show traído, mas que não é, Tuca. Traído, mas que não é? Foi isso mesmo, eu vi. Traído, mas que não é. Aí eu tô na plateia, sentando na madeira, pam, 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 e a mulher se desgraçava de rir, a mulher fazia... Eu acertando a porra toda, e o cara botando a cara feia da porra, cara feia da porra, e eu metendo, eu metendo, tomando as coisas de corno, aí pra poder aliviar, eu disse, eu também já fui corno, e o cara não comia reggae aí, meu amor, pra aliviar, eu digo, meu amigo, você que tá aí conversando com ela, presta atenção, se vai lhe saciar, eu vou lhe dizer, todo mundo aqui na plateia é corno, menos o senhor. Ele pegou um ar do caralho. Aí ela olhava pra mim e falava assim, não. A mulher se identificava, ela ria. A mulher apontava tudo a ela. Não tire ele não. Eu tô chorando. Porra, velho. Era de porra demais. Ah, mano, eu não aguentava com aquilo não, velho. Era muito engraçado, velho.